Tá bom, vamos lá. O que que aconteceu? Mano, Anime Fighters atualizou e Joãozinho, obviamente, ficou pra trás e, velho, tô pitola com tudo isso e nós já vemos algumas coisas aqui de itens. Mano, eu não manjo, eu não conheço nada disso daqui de novo que atualizou, tá falando que eu não tenho? Mas eu tenho, eu comprei tudo, comprei tudo, eu sou um cara que comprou tudo. Comprei tudo, não quero nem saber. E eu já fiquei sabendo que tem backpacks agora aqui que a gente pode comprar com Robux. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, dá pra gente até fazer e tal, dá uma brincadinha, mas mano, tô atrasado mesmo, não vou fazer charme nenhum, já tô indo pro novo mundo e caramba, o negócio aqui é doido, hein? 112 milhões pra rodar. Pera, eu conheço isso aqui de alguma coisa. O anime quer, eu não frago, mas deixa eu ver quanto de vida tem o boss final. 100 bilhões, caramba. E os parceirinhos aqui, tá tudo, tá tudo Jones, mano, tá tudo doido. E ó, o pai já vai fazer o seguinte, mano, eu tenho 4 trilhões, 4 trilhões, mano, já sabe o que eu vou fazer, né, velho? Daquele jeitão, né, mano? Eu quero ver o que vai vir aqui pra nós, né, mano? Quero, quero pegar uns bichos da hora aí. Nossa, agora, peraí. Ah, já veio um épico. Tá, deixa eu ver uma coisa que eu não vi. O, nossa, o level máximo mudou pra 135. Tá, já veio. Ah, aqui é do, do Itigol. Então é Bleach. Ah, ó a Ryuka. Ah, rapaz, o pai tá conhecente aqui, mano. O pai já tá conhecente do rolê, já veio outro Itigol. Ah, o pai já tá fragante, mano. O pai já tá naquele jeitinho, cê tá ligado? O pai já, ó, vem comigo aqui, meu Deus. O resto, o resto eu não conheço, não, mano. O resto aí eu vou deixar desejado. Não sei nem quem é o mítico aqui da paradinha. E tudo certo. Ah, provavelmente vai ter código. Deixa eu ver aqui. Oi. Bom, eu tava conversando com o Darkzinho aqui e ele tava me falando algumas coisas. Eu quero testar se esse código funciona. Ah, funcionou, hein, Pit World. Bom, agora eu tenho mais sorte e quanto mais sorte, melhor, mano. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar os bichão pra ir atacando, que enquanto eu vou aqui, né, mano, vou girando, eles vão atacando lá e dale. E, mano, é o seguinte. Pelo que ele me explicou, agora tem uma coisa totalmente diferente. É que a cada hora tem as rides e as rides, elas dão fragmentos que dá pra gente fazer algumas coisinhas com esses fragmentos. Então, tipo assim, é uma coisa legal que a gente precisa fazer. E agora no jogo tem o sistema de ticket, que esses tickets tem como vir ticket de sorte, ticket dessas coisas que foi pelo que ele me falou. Agora, se tá errado, se tá certo, eu já não sei. Aí, aí, né, aí já é com o Dark, com o Darkera. E, velho, mano, eu tô vendo e tô ficando surpreso com o tanto de atualização, com o tanto de update, com o tanto de tudo que o nosso queridíssimo Anime Fighters tá tentando fazer. E, cara, isso é muito bom. Fiquei triste por não ter conseguido participar da atualização, foi uma atualização bem grande, né. Mas faz parte, faz parte aí, então. Mas agora, Joãozinho, está aqui no rolê de Vidations, tá aqui, Bonitations, Conversations. E, cara, eu quero ocupar meus bichos até o talo, velho. Quero ocupar até tudo, ó. E, mano, será que a gente consegue um Míticozinho bonitinho? Acho meio difícil, mas a gente pode tentar aí, né, nessa vida amargurada. Eu ganhei um raro Shine. Cara, até hoje eu não ganhei um Mítico Shine, eu não ganhei um Oculto, velho. É só azar, é só azar, só tem azar, mano. O cara mais azarado do rolê aqui sou eu, outro Legendary. Mas não adianta nada vir, tipo, Zitivo, sendo que não vou usar pra nada, né, mano. Mas beleza, beleza, tudo certo. É, na verdade, eles vão virar uma comidinha, né, mano. Porque eles são level 100 ali, vai dar um XP da hora pro Lindones. Então, mano, pra ocupar aqui vai ser coisa linda, eu deixei farmando por muito tempo. E agora eu vou ter mais tempo pra poder farmar, né, mano. Mas as coisas tá linda, velho. Eu gostei dessa atualização, gostei bastante. E pelo que o Dark me falou, tem agora nas Rides, você consegue derrotar os brichos, você ganha um fragmento que você consegue craftar um personagem. Aí como funciona essa questão do personagem, se ele é bom ou não, aí eu já não sei. Mas, mano, o que a gente precisa fazer agora urgentemente é gastar esses 4 trilhões que eu tenho, conseguir o máximo de personagem possível, upar os meus míticos que eu tenho e tentar pegar novos míticos e ir substituindo. Porque, tipo assim, um XP vai pro outro, entendeu? Então, mano, se a gente já pegar os míticos aqui, não tem tanto problema, né, porque a gente troca, dá mais dano e tal. E agora o level máximo é 135. Pegar level 135 não é uma tarefa muito fácil. Então a gente vai ter que gastar muito personagem aí. E o secreto daí parece ser mais fácil de pegar pra vocês que tem a Game Pass de sorte. Opa! Opa! Isso é uma boa notícia! O papai tem tudo, mano. Ah, vem em mim secreto. Mano, nunca peguei um secreto na minha vida, velho. Nunca peguei um secreto na minha vida, velho. Ô, tipo assim, e mano, eu tô vendo que vai ser um dia cheio pra poder girar isso daqui, viu? Porque esses 4 trilhões é brincadeira, mano. É brincadeira, puxão. E olha aí, olha que eu tava rodando já, hein, rapaziada. Tipo, eu não era um negócio que, tipo assim, pô, eu não tava rodando, mano. Eu já tava rodando já fazia uns dias aí, tava fazendo um negócio. Mas, mano, que da hora, que da hora. Tenho que farmar muito mais coisa agora. Correr atrás de todo o prejuízo, porque, né, o pessoal já passou na frente, fez tudo que tinha pra fazer. E agora o pai aqui tá pra trás. Tô pra trás. Mas isso daí, mano, a gente releva, a gente corre atrás de tudo. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, mano. Coisa boa, coisa boa. Coisa linda, coisa linda. E, mano, não vai vir nenhum Mythic pro pai. Só vê Legendary, Legendary... Ok, tá tudo certo, toda na vibe. O que eu quero é Mythic, eu não quero Legendary. Até porque os Legendary não passam o que eu tenho, o Mythic que eu tenho, então não vale a pena. Talvez o Legendary Shine, né, possa ser outros 500, né, mano? Aí a gente dá uma pensadinha. Nossa, mano, eu tô dando muito dano. Tá dando, tipo, 400 milhões. Não dava isso, parece. Parece que eu tô dando mais, velho. Que merda é essa que tá acontecendo? Bufar meus bichos? Acho que pode tá dando crítico, né, velho? Que tem essa questão de poder dar crítico, né? E eu tinha que ficar ligado nessa história aí de Ride, mano. A Ride vai ser muito boa pra mim. Então eu tinha que ficar de olho bem aberto e prestar atenção. Porque, mano, com a Ride tem chance de aparecer os críticos, né? E com o crítico a gente foi derrotar mais rápido. É bom e não é, porque, tipo assim, mano, vou dar um exemplo. Você coloca lá daquele jeitinho pra forma automática. Vamos supor que na primeira vez que tu deixou, deu cinco críticos. E na outra, tipo assim, não dá nenhum crítico, tá ligado? É meio tenso, né, mano? Meio complicadinho. Mas tá certo, nossa. Eu tô vendo que vai demorar pra mim encher esse negócio e pegar o Mythic. Não vai ser uma tarefa tão fácil, não. Mas isso daí, meu parceiro, a gente releva. Isso daí, a gente trabalha duro por isso. E agora não tem outra escapatória, mano. Eu preciso gastar esse dinheiro porque eu preciso me equipar, pelo menos, com algum misto, com alguma coisa. E pelo menos isso daqui vai tudo virar XP, né? Isso é uma coisa boa. Então me aproveita o fato de eu ter mais oito minutos de sorte ali. Já peguei um. Ih, olha que eu dei. Já peguei um. O Falcon. Ah, mas já vai como? Já vai como? A gente já vai equipe. A gente já clica aqui na maletinha. Deixa eu colocar assim. Que nem, né? A gente já coisa meus Clifford. Deixa eu ver o que os caras falando aqui. Só tô me elogiando porque antes o pessoal ficava falando que eu tava usando hacks. Bom, deixa eu vir aqui. Tranquilo. Certo. Agora a gente vem em Fuse. Select Unlock. Fuse. E ele já vai pro level 111, mano. Olha que coisa exagerada, mano. Meu Deus. 18 milhões de dano. Ai, papai do céu. Ai, papai. Vai lá. Vai lá atacar. Vai, meu novo bebê. Agora a gente tem que conseguir mais. É, parceiro. Já peguei miticão, meu parça. Já peguei miticão. Quero ver quanto de dano vai dar ali na Chambra, mano. A gente já bateu uns 400 milhões ali, mano. Quero ver se vai mais. Nossa, 464. Tava 71. Tá? Pega, mano. Nossa, veio dois Epicoshine. Massa. Era bom se viesse nenhum místico. Nunca pedi nada nessa vida, né, mano. Mas com certeza não vem. Eu tenho a chance de ter esse azar. Esse azar azarado. É um azar azarado. É uma boa definição pra isso tudo. Ó, mas agora é só no gás, meu parceiro. Só no... Ó, outro Legendary. E tudo certo, meu parceiro. Só felicidade no coração dos meninos. Mano, eu tô sentindo que tá vindo Legendary com uma maior facilidade. Não sei se tem muito a ver. E, cara, meu money não desce. Ainda com a questão de eu ter a Game Pass de VIP, tudo fica, tipo, muito mais barato pra mim. Então, mano, tá, tipo, suaveira. Suave, suave, suave. E, tipo assim, tá dando muito XP. Porque, velho, eu já basicamente passei em level o meu que tava mais forte. Então... Tá dando muito XP, é óbvio. Porque eu tô usando todos os personagens level 100 e pouquinho pra upar. O difícil, eu acho que vai ser quando chegar lá no level 125, aí a situação começa a ficar mais complicada. Que aí requer um pouco mais XP. É um pouquinho mais chatinho. E a gente ainda tem mais 5 minutos ali pra poder fazer a festa. Mano, é... Buffzinho de sorte a gente tem que aproveitar, né, mano. Porque a chance de vir um místico é maior ainda. Então, eu tenho que, ó, correr com tudo. Mas eu tô achando que não vai... Não vai fazer... Não faz... Não, eu tenho que falar que faz, né, velho. Porque, pô, mais 2 de sorte ali é bastante coisa. Mas eu tenho que jogar, mano. Eu tenho que comer o jogo agora. Porque pra poder pegar o ritmo, vai ser complicado. Porque, como eu disse, atualizou no sábado. Eu tô gravando esse vídeo numa segunda de manhã. E, pô, já se passaram 3 dias aí, né. Tão indo pro terceiro dia de atualização. E, mano, 3 dias com os caras aí, ó. Farmando, farmando, pegando XP. E o pai só ficando pra trás. Mas a gente foi correr atrás desse prejuízo. Ainda bem que eu farmei toda essa quantidade de mona. E eu sabia que atualizar. Eu tentei correr pra tudo pra conseguir pegar a atualização. Mas, mano... É... Vocês viram no vídeo. Expliquei pra vocês. Esse negócio de atualização... De coisa é complicado, mano. É difícil. Mas, pelo menos... Mas, pelo menos, a gente tá... Correndo com tudo isso. E fazendo as coisas acontecerem, velho. Porque eu tô feliz por ter pegado esse místico. Queria mais um? Queria. Porque com mais místico, mano... A gente dá mais dano. O negócio vai ficando mais interessante. Etc. Eu não sei se eu já tô dando crítico, tá? Acho que talvez eu possa ter falado uma informação um pouco errada. Eu sei que talvez eu vou ter que pegar ali... É... A cartinha, a conquista do místico aí. O negócio vai rolar. Mas... Agora eu não acho... Nossa, dois Legendary. É... Mas eu não acho que vai ser algo tão... Tão... Tchá! Mas eu preciso esperar terminar de girar. Eu preciso gastar esses 4 trilhões. Correr atrás de tudo que tá acontecendo. É... Na verdade, eu nem vi, mano. Cadê o personagem secreto daqui? Vamos lá. Ah, mano. Eu vou esperar esses 3 minutos, velho. Esses 3 minutos de sorte faz a diferença, hein? E isso que eu não tô usando nenhum tipo de autoclique, tá? Família. Eu tô, tipo assim... É... Usando simplesmente... Eu tô usando simplesmente, tipo, deixando normal. Não tô fazendo nada, ó. Não... Eu não passei o Clifford de coisa. Nossa, mano. Tchong, hein, né? Não, mas agora quando eu pegar todos os personagenzinhos, eu vou... Eu vou upar. Porque daí tá mais... Mais Maczinho, mano. Aí o negócio fica bom. Porque, por enquanto, todos os comuns estão sendo vendidos. Por isso que, mano, tá vindo bastante comum. Então, né? É daquele jeito. Muitos são vendidos. E eu deixo pra vender comum. Porque senão, mano, a gente inventaria muito rápido. E eu não acho que eles dão, tipo, uma quantidade boa de XP. Se eu tiver com muita paciência pra poder ficar no... Olhando, assim, prestando atenção. Aí eu deixo pegar todos e consumo. Mas eu não acho que vale a pena, tá? Eu prefiro vender os comuns do que qualquer outra coisa. Se bem que, né? Eu não sei quanto de XP um comum dá. Não acredito que derra dar tanta coisa, né? But, né? É porque o comum praticamente vem em todas, né? Ó, tipo, dois comuns agora. Três comuns. Então, tipo, comum vem bastante. Eu acredito que eles devam diminuir um pouco essa quantidade de XP. Porque senão fica muito fagio, pá. Obviamente que, tipo assim, se você conseguir usar eles, né? Mas eu prefiro vender. É essa a conclusão. E, mano, mais dois minutinhos de luck. E, velho, depois eu quero ver... Nossa, eu tinha que aproveitar. Era pra pegar a missãozinha aqui, ó. Já ia fazendo a missão, né, velho? Ó, que daí o negócio já vai cintilante, mano. Eu vou girando e vou fazendo a missão. Ó, dois e um. É, eu vou penar um pouquinho pra fazer essa missão, hein? Não, eu não vou penar tanto, não. Foi rápido até. Não, eu vou aproveitar aqui pra farmar o Mono. E depois eu faço essa missão enquanto eu vou girando aqui. Porque tá com essa sorte aqui. Eu vou ficar perdendo. Eu acho que eu fico mais um minuto e meio batendo ali pra derrotar aquele bichiano ali. E daí tá tudo certo, ó. A animação do Falcon. Aqueles lasersão, mano. Da hora, velho. Da hora. Uma animação. Ó lá. Depois eu vou dar uma olhada direito nisso daí. É que eu tô vidradão aqui pra ver se eu pego mais um mistiqueira. É, mais três segundinhos da sorte. Não veio nada e... É, acabou-se o que era doce. E, mano, cadê o... O secret? Será que tem alguma coisa aqui? Ah, eu acho que ele tá aqui, ó. Uai, agora eu não sei onde tá o bichiano. Cara, tem alguma coisa estranha nessa montanha ali, ó. Não, não tem nada estranho, não. Ah, ele tá ali em cima. E aí, meu chegado? É o One. Mano, deixa eu ver aqui a animação do Falcon Zera. Ó, ele carrega e brau. Tipo, ele parece que ataca mais rápido. Deixa eu ver, mano. Parece que o especial dele é mais rápido do que o do Clifford. Deixa eu ver. Um ataque. Dois ataques. Três ataques. Quatro ataques. Cinco ataques. Ok. Um do Clifford. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis L. Tá atacando bem mais rápido, mano. Isso aí tá compensante, hein? Coisa linda. Mas ó, já vou derrotar aqui. Mais um achievement. Ah, papai. Peguei todos. Não tem caô com isso, não, mano. Papai tá como, mano? Bleach é um anime que eu tenho que assistir. Muita gente fala que é ruim, né, mano? But... Eu não posso falar se é bom ou ruim, né? Porque eu não assisti. Mas família, é isso, mano. Tamo update-ado, vamos dizer sim. Jogamos aí um pouquinho do update já. É... Tem muita coisa que eu preciso fazer e eu vou fazer, né, mano? Mas isso daí é com calma, com paciente. A gente vai fazendo uns negocinhos bonitinhos. Tudo na paz, tudo na tranquilidade. Mas família, é isso. Mano, voltamos aí. Dois vídeos todos os dias no canal. Em todos os canais vai ter vídeo, né? Então presta atenção. Fica ligadinho aí. E é isso, meus queridos. Tamo junto com força. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau.